Oi gente, eu sou a professora Nádia Ciclade. Sejam bem-vindos ao canal Assim Eu Aprendo. E hoje teremos mais uma aula de alfabetização. Hoje vamos fazer uma leitura de palavras e compartilhe um pequeno texto com a letra M. M de macaco. E se você conhece alguém que gostaria de aprender a ler, compartilhe este vídeo. Desde já agradeço a todos. Observe aqui a imagem. Temos aqui uma macaquinha. Daqui a pouco quando a gente for ler o texto, vocês saberão o que é que ela está fazendo. Então agora vamos ler a famílinha da letra M. Vamos lá? Leiam comigo. Vamos ler as palavras. Vamos ler. Com o I, a gente lê meia, sendo que lemos meia. Quando lemos meia, esta letrinha E fica com o som abafado. Próxima palavra. Porém, como temos apenas uma letra S entre duas vogais, ela terá som de Z. Então, vamos ler ZA. Leiam comigo. Quando lemos mesa, esta letrinha E também fica com o som abafado. Vejamos a próxima. M-U-MU. L-A-LÁ. Vamos ler. MULA. M-O-MÓ. T-O-TÓ. MÓ-TÓ. Costumamos dizer MOTO. Quando dizemos MOTO, esta letrinha O fica com o som de U. M-I-MÍ. C-O-CÓ. Leiam comigo. M-I-CÓ. Costumamos dizer MICO. Quando dizemos MICO, esta letrinha O fica com o som de U. Próxima palavra. M-A-MÁ. L-A-LÁ. MÁ-LÁ. MÁ-LÁ. Vejamos a próxima. M-U-MU. R-O-RÓ. Vamos ler. M-U-RÓ. Quando temos apenas uma letrinha R entre vogais, a nossa língua treme. R-R-R. Então, nós lemos RÓ. M-U-RÓ. Costumamos dizer MURO. Quando dizemos MURO, esta letrinha O fica com o som de U. Agora, vamos ler a última palavrinha. M-E-MÉ. L-A-LÁ. D-O-DÓ. Leiam comigo. MÉ-LÁ-DÓ. MÉ-LÁ-DO. Quando lemos MELADO, observe que esta letrinha O fica com o som de U. Agora, vamos ler um pequeno texto com a letra M. Vamos lá? Ah, mas antes de irmos para o texto, eu peço que você deixe seu like, deixe um comentário e compartilhe este vídeo com seus amigos. Mas, se você é novo aqui no canal, eu lhe convido a se inscrever e ativar o sininho para ser notificado toda vez que eu postar um vídeo, tá bom? Vamos lá, continuando. Então, agora, vamos ler este pequeno texto. A-M-A-MA. C-A-CÁ. C-A-CÁ. Leiam comigo. MÁ-CÁ-CÁ. MÁ-CÁ-CÁ. MÁ-MÁ. R-I-R-I. Como eu já disse anteriormente, uma letrinha R entre vogais, a nossa língua treme. Então, R-I-R-I. A. Leiam comigo. MÁ-R-I-A. MÁ-R-I-A. Então, já descobrimos o nome da macaquinha. É Maria. Vamos ler do começo. A-M-A-CÁ-CÁ-CÁ-CÁ-CÁ-CÁ-CÁ-CÁ-CÁ-CÁ-CÁ-CÁ-CÁ-CÁ-CÁ-CÁ-CÁ-CÁ-CÁ-CÁ-CÁ-CÁ-CÁ-CÁ-CÁ-CÁ-CÁ-CÁ-CÁ-CÁ-CÁ. Costumamos dizer doce Quando dizemos doce, esta letrinha O fica com o som abafado E esta letrinha E fica com o som de I Doce D-E-D-E Sendo que lemos de De M-A-M-A M-A-O-M-A-O M-A-M-A-O Costumamos dizer mamão Quando dizemos mamão, esta letrinha A também fica com o som abafado Vamos ler do começo Fez doce de mamão N-A-N-A N-A-P-A-P-A N-E-N-E L-A-L-A Leia comigo N-A-P-A-N-E-L-A Quando dizemos panela, observe que esta letrinha A fica com o som fechado Agora vamos ler o texto completo Vamos lá A macaca Maria Fez Doce De Mamão Na Panela Vamos ler novamente É isso aí Eu recomendo que você volte este vídeo Leia as palavrinhas comigo novamente Leia o texto Porque o aprendizado se dá por repetição Quanto mais você repetir as palavras Você irá memorizá-las E não vai esquecer mais Ok, pessoal? Obrigada a todos pela presença Tchauzinho E até um próximo vídeo Tchau Tchau